Brasil e Estados Unidos se unem para lançar plano de combate à corrupção. Países que aderirem ao programa se comprometem a colocar à disposição informações não confidenciais sobre aplicação de recursos públicos. O governo aberto não é apenas transparência e combate à corrupção. É cidadania, participação popular e melhor prestação de serviços públicos. E ainda, filme Tropa de Elite 2 é indicado para concorrer à vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar. E veja também. Pessoas com deficiência não perdem mais o benefício em caso de contratação no mercado de trabalho. Que só fica suspenso enquanto estiverem no emprego. Sancionada a lei com novas regras para TV por assinatura. Vai aumentar a oferta de serviço, vai acirrar a concorrência e provavelmente o consumidor vai ter muito mais opções. Prêmio Professores do Brasil vai contemplar trabalhos com experiências bem sucedidas na área de educação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de agora, pessoas com deficiência vão poder tentar uma vaga no mercado de trabalho sem perder o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Uma mudança na lei garante que pessoas com deficiência retornem ao BPC sem passar pela reavaliação médica. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. Gisele tem 10 anos. Na escola, a matéria favorita é matemática. Ela teve paralisia infantil e uma lesão do lado direito do cérebro dificulta um pouco a fala. A mãe recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, no valor de um salário mínimo por mês, para ajudar nas despesas da filha. Quando precisa levar no médico, pagar passagem e pagar aluguel, pagar as coisas. Neste projeto de assistência social, Gisele aproveita para fazer novos amigos. As dificuldades não a impedem de fazer planos para o futuro. O que você pretende ser quando crescer? Já pensou nisso? Já. Em que? Escritora. Histórias, assim, sobre o que? Eu estou escrevendo lá na escola romance. A professora apoia a ideia. Ela é bem dedicada, ela é bem desenvolta, ela gosta muito de ler, né? Faz as tarefinhas dela, assim, a gente está persistindo. Então, assim, eu creio que ela vai ser uma grande escritora. O sonho da menina Gisele de futuramente entrar no mercado de trabalho é também o de muitos outros beneficiários. Agora, uma mudança na lei permite que eles tenham uma atividade remunerada sem perder o benefício, que só fica suspenso enquanto estiverem no emprego. Se ele tiver um contrato formal, regular de trabalho, suspende. E se ele perder esse contrato, ele tem a possibilidade de retornar ao BPC. Então, essa é uma facilidade que visa estimular o experimento do trabalho daquele beneficiário que possa ter essa chance. Outra mudança permite que pessoas com deficiência contratadas como aprendizes possam continuar recebendo o benefício junto com a remuneração, sem nenhuma suspensão. A diretora explica que o BPC é garantido pela Constituição. Idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade podem requerer o benefício operado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Um dos critérios é ter renda bruta familiar por pessoa de até um quarto de salário mínimo por mês. O benefício é requerido nas agências da Previdência Social. Para isso, é necessário que a pessoa disque 135, que é a central de atendimento da Previdência, para agendar o atendimento. Ele pode, o interessado, pode também procurar os serviços da assistência social. Hoje, nós temos o Centro de Referência da Assistência Social em todos os municípios do país, que podem também oferecer informações básicas de quem é que tem o direito, quais são as documentações necessárias para ter acesso ao benefício. A inflação acumulada de julho a setembro foi de 0,90% acima do resultado de igual período de 2010, que foi de 0,17%. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, teve alta de 0,53% em setembro de 2011. Os números mostram que a taxa voltou a acelerar após elevação em agosto, quando a variação foi de 0,27%. Essa é a maior variação para o período desde 2003, quando o índice teve alta de 0,57% em setembro daquele ano. Com isso, o índice acumula alta de 5,04% no ano e de 7,33% em 12 meses. Os itens que mais pressionaram o IPCA 15 foram alimentação, transporte e habitação. Segundo o IBGE, os dados do IPCA são uma prévia da inflação do mês e foram coletados de 13 de agosto a 13 de setembro. Experiências bem-sucedidas na área de educação vão ser premiadas pelo Ministério da Educação. O Prêmio Professores do Brasil vai selecionar 40 projetos desenvolvidos nas escolas de todo o país. Os autores dos melhores trabalhos vão receber 5 mil reais, além de troféus e certificados. Quando criança, Nádia nunca brincou com bonecas da raça negra, nem leu histórias que valorizavam a cultura afro-brasileira. Até a fase adulta, ela não aceitava a própria aparência. Mas como professora, Nádia percebeu que era preciso mudar a realidade e acabar com o preconceito dela e de seus alunos, ainda em fase de formação de valores. Tudo começou em 2007, com o projeto A África Está em Nós e Nós Estamos na África. O sucesso foi tanto que a iniciativa foi reconhecida pelo Ministério da Educação em 2009, com o Prêmio Professores do Brasil. Além de me trazer mais força para trabalhar no combate ao racismo, me vi também na obrigação de estudar mais. Isso foi bom para mim, tem sido bom, eu continuo estudando, buscando, aprofundando meus conhecimentos e ajudando as crianças a se autoafirmarem como negras, serem pessoas felizes, ficarem felizes com sua tonalidade de pele, com seu cabelo e afirmar sua identidade, que eu lamentei muito quando eu descobri isso muito tarde na minha vida. O projeto premiado foi além. Hoje, Nádia é multiplicadora do combate ao racismo a partir da sala de aula. Os novos alunos dela também são professores, mais gente para divulgar a cultura afro-brasileira, nos ensinos fundamental e médio, como determina a Lei 10.639 de 2003. Sou professor de História e eu vejo a importância dessas aulas para nós, professores, termos uma base melhor para poder ensinarmos a cultura e história africana. O que eu sinto, não só em relação a mim, mas como os outros professores, é essa falta realmente de conteúdo para poder passar para os alunos. Uma aula mais aprofundada, que não fique na mesmice sobre cultura e história africana. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, porque a gente cresceu sem ver essa diversidade, essa riqueza de detalhe, que é a questão da África, que é a questão da escravidão no Brasil, que a gente sabe muito pouco, até hoje, depois de 120 anos de lei áurea, a gente sabe muito pouco sobre as nossas raízes. Assim como a experiência da professora Nádia, projetos de professores da educação básica pública, desenvolvidos durante o ano de 2010, podem ser inscritos na 5ª edição do Prêmio Professor do Brasil, até o dia 15 de outubro, pela internet. A 5ª edição do prêmio vai selecionar até 40 experiências educacionais concluídas ou em execução, sendo 8 por região do país. Conforme o regulamento, as ações devem promover a permanência e o sucesso escolar, reduzir a repetência e o abandono da escola, trabalhar a formação ética, artística e cidadã dos alunos, além de aumentar a participação da família na escola e a inserção da escola na comunidade, e promover a inclusão educacional, social, racial e digital. O ministro da Saúde discutiu hoje na Câmara dos Deputados a regulamentação da Emenda 29, que prevê recursos obrigatórios para a saúde. A emenda define os valores mínimos a serem destinados anualmente na área da saúde. Pela emenda, estados deverão aplicar 12% da receita corrente bruta, municípios 15%. A União deve investir o mesmo percentual do ano anterior, mas a variação do PIB, produto interno bruto. O texto base da regulamentação já foi aprovado pelo Senado e deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. Será analisado um destaque que pretende retirar do texto a criação de um novo imposto, a contribuição social da saúde. Segundo o projeto, 12 despesas podem ser consideradas como investimento mínimo em saúde, compra e destinação de medicamentos, capacitação de pessoal e vigilância em saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a aprovação da emenda vai garantir um maior controle sobre o que realmente é investido em saúde, pela União, estados e municípios. O governo quer rapidez na votação pelo Congresso Nacional do projeto da Lei Geral da Copa. O ministro do Esporte, que está em Nova Iorque, informou que o projeto é importante para a realização da Copa do Mundo de 2014. Ele explicou os principais pontos do texto. É um projeto que trata, protege as marcas da FIFA, facilita a inscrição dessas marcas no Brasil, é um projeto que garante as propriedades intelectuais, as propriedades industriais, que combate a pirataria, o projeto de lei é claro, no combate à pirataria, e a toda forma de manipulação, de marketing de emboscada, de marketing por intromissão. É um projeto que garante a liberdade de imprensa, o credenciamento de profissionais de imprensa, garante o flagrante jornalístico, ou seja, você tem a transmissão que é propriedade de uma ou várias empresas, que tem o direito de transmissão, mas toda a mídia terá acesso ao chamado flagrante jornalístico. A União se responsabiliza por danos que sejam causados ao evento, desde que ela tenha algum tipo de responsabilidade, ou seja, a lei geral é uma lei que vai, digamos assim, institucionalizar certas garantias que o Brasil ofertou à FIFA quanto da conquista do Mundial, e com ela nós damos mais um passo na preparação da Copa. Para que a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados seja mais rápida, o ministro Orlando Silva vai sugerir ao presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, a criação de uma comissão especial para analisar a matéria. O ministro também participa hoje em Nova Iorque de um seminário para divulgar as oportunidades de negócio que a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 vai oferecer. Brasil e Estados Unidos lançaram hoje em Nova Iorque a parceria global para o governo aberto. Países que aderirem ao programa se comprometerem a colocar à disposição de cidadãos informações não confidenciais sobre a aplicação de recursos públicos. A ideia é ajudar no combate à corrupção e incentivar a transparência e a democracia em todo o mundo. O Brasil já elaborou o Plano Nacional do País para o governo aberto. Este plano foi instituído por decreto presidencial na última sexta-feira e promete reforçar o portal da transparência que existe desde 2004. Em Nova Iorque, um dia antes de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da parceria global para o governo aberto. O projeto tem o objetivo de colocar à disposição do público o maior número de informações não confidenciais sobre a administração de diversos países. A meta é buscar transparência, participação política e um elevado nível de democracia. O projeto é idealizado pelo Brasil e os Estados Unidos e conta com a colaboração de outros sete países. África do Sul, México, Noruega, Inglaterra, Filipinas, Indonésia e Índia. A experiência brasileira levada a Nova Iorque de divulgação de informações públicas funciona desde 2004 com o portal da transparência. Na internet, o público acompanha informações sobre gastos, receitas, compras e convênios do governo. Mais de um bilhão de informações já foram disponibilizadas até este ano. E agora o portal vai ser melhorado no plano de ação nacional para o governo aberto. A intenção é aumentar a prestação dos serviços públicos e a transparência, além de combater a corrupção. O plano vai articular 18 ministérios e os dados do portal da transparência vão migrar para uma versão de dados abertos, mais avançada e com maior interação do público. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a abertura da gestão pública. O nosso portal da transparência é hoje símbolo dos avanços brasileiros na relação do governo com a cidadania. Por seu intermédio, divulgamos na internet diariamente todos os gastos do governo. O próximo passo será disponibilizar essas informações como dados abertos, permitindo seu livre uso em diferentes análises e cruzamentos. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que se não fosse a internet, o Oriente Médio não estaria passando pelo atual processo de redemocratização, chamado pela presidenta de Primavera Árabe. É por isso que Dilma Rousseff afirmou que o governo aberto é um exercício de cidadania. O governo aberto não é apenas transparência e combate à corrupção, é cidadania, participação popular e melhor prestação de serviços públicos, que coloca a inovação a serviço dessas políticas de educação, de saúde e de segurança. Também hoje, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Durante o encontro, discutiram a crise econômica mundial. Logo depois, Dilma se reuniu com o presidente do México, Felipe Calderon. Agora à noite, a presidenta recebe nos Estados Unidos um prêmio internacional por serviço público. As conferências municipais e regionais para debater e propor políticas públicas para as mulheres já mobilizaram mais de 150 mil brasileiras em mais de 2 mil municípios de todo o país. O setor de TV por assinatura já tem novas regras. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A partir deste mês, a Anatel vai publicar o índice de desempenho no atendimento de TV por assinatura. O Distrito Federal, segundo a Anatel, é líder no atendimento desse tipo de serviço. Filmes, seriados e esporte. Programas favoritos de Rômulo. Há três anos, ele resolveu contratar o serviço de TV por assinatura. Paga R$ 130,00 por mês e tem a comodidade de gravar o que não consegue assistir. Hoje, praticamente, não assisto mais TV ao vivo, os programas que eu gosto. Eu agenda a gravação e depois, quando eu chego em casa, eu assisto esses programas. O mercado de TV por assinatura está com regras novas. A legislação foi unificada. Agora, empresas de telefonia fixa também podem oferecer o serviço de TV paga. De acordo com a lei sancionada este mês pela presidenta Dilma Rousseff, a participação das telefônicas está restrita apenas à distribuição e não ao conteúdo. Quem oferece o serviço não pode produzi-lo. A lei define ainda cotas de programação com o conteúdo nacional. Os canais estrangeiros terão que veicular três horas e meia de programação nacional por semana em horário nobre. De cada três canais oferecidos, um deverá ser brasileiro. Outra mudança. Acaba o limite de participação estrangeira no setor, que antes era de 49%. A intenção do governo com a nova lei é aumentar a concorrência, baratear o serviço e ampliar as conexões de banda larga, já que as operadoras de telefonia fixa poderão vender pacotes de TV paga, telefone e internet. Vai entrar umas quatro ou cinco gigantes e vai entrar aí algumas centenas de pequenas empresas. O que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de serviço, vai acirrar a concorrência e provavelmente o consumidor vai ter muito mais opções para escolher. Para este especialista, não é só o bolso do consumidor que vai sentir as mudanças com a nova legislação. No longo prazo, provavelmente o que a gente vai ter vai ser a construção de uma nova infraestrutura de telecomunicações com maior capacidade, que vai servir não só para TV por assinatura, mas também para banda larga de super velocidades, vai servir para serviços de telefonia e serviços convergentes em geral. Uma consulta pública do Ministério da Cultura, prevista para começar amanhã, vai ouvir a sociedade civil e os gestores públicos para definir as metas dos próximos dez anos para o Plano Nacional de Cultura. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o secretário de Políticas Culturais e tem mais detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O plano instituído por lei em dezembro do ano passado tem 48 metas, que vão estar disponíveis para consulta, para modificações e sugestões do público até o dia 20 de outubro. Uma das metas, por exemplo, é chegar a 15 mil pontos de cultura em todo o país até 2020. Hoje o Brasil possui pouco mais de 3.100 pontos de cultura. Mas quem vai nos dar mais detalhes é quem está aqui ao meu lado, Sérgio Mamberti, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com você nesse momento especial, não é? Claro. Qual é a importância da participação, mais uma vez, da sociedade civil na consolidação dessas metas? Veja bem, o Plano Nacional de Cultura é um anseio muito antigo de toda a área cultural, no sentido de que é o planejamento da cultura para os próximos dez anos com revisões de quatro em quatro anos. Desde 2005 que esse projeto vem sendo elaborado, passou pela tramitação do Congresso, por diagnósticos e pelas sugestões de prioridades das duas grandes conferências de cultura que foram realizadas durante os oito anos de gestão do governo Lula. E nesse momento, após a sanção do dia 2 de dezembro, nós temos, cumprindo legalmente os prazos, nós organizamos uma metodologia e fizemos uma consulta interna dentro do Ministério da Cultura e construímos as 48 metas que, nessa primeira versão, estarão disponíveis e vão ser lançadas amanhã junto ao Conselho Nacional de Política Cultural pela ministra Ana de Holanda, que eu acho que vai marcar esse momento muito especial, talvez seja o momento mais importante desses primeiros oito meses do seu mandato como ministra da cultura e vão estar disponíveis para a sociedade fazer sugestões, mudar metas e, inclusive, sugerir novas metas a partir de até 20 de outubro, é um período de um mês. E depois de 20 de outubro, nós vamos fazer uma consolidação de todas essas sugestões e vamos fazer uma grande oficina internamente no Ministério, vamos consolidar esse processo, vamos apresentar, então, as metas, uma versão já próxima da definitiva para o Conselho Nacional de Política Cultural, que vai fazer a sua última apreciação, isso lá no final de novembro e no dia 2 de dezembro estaremos publicando a versão definitiva. E, secretário, são quase 50 metas levantadas. O senhor pode citar alguma delas? Tem a questão de mais empregos, não é, para o setor de cultura? Certamente, empregos formais para o setor de cultura, vai praticamente, nós esperamos dobrar isso nos próximos 10 anos. A questão dos pontos de cultura que você já citou, que é muito importante, temos 3.109 e atingindo mil e poucos municípios, mas, certamente, com os 15 mil que a gente espera atingir durante esses próximos 10 anos, a gente vai ter realmente o Brasil todo com pontos de cultura fazendo esse trabalho tão importante. Nós temos também a realização do mapa, da cartografia da diversidade cultural brasileira, mas, certamente, é um conjunto de metas que estão sendo divulgadas e que eu acho que é importante que, através do www.cultura.gov.br, a sociedade se entere e possa estar participando desse processo tão rico. Na verdade, o Ministério, nesses 8 anos, nós temos trabalhado sempre com a participação efetiva da sociedade civil. Então, certamente, esse processo é um processo de compartilhamento e faz com que, cada vez mais, as políticas de cultura compartilhadas, elas reflitam realmente os anseios e reflitam as necessidades para que a cultura possa ocupar esse papel estratégico que deve ocupar na construção desse novo Brasil. A nossa presidenta Dilma, ela tem nos dado todo o apoio, tem dialogado permanentemente com a nossa ministra Ana de Holanda e esperamos que, nos próximos 10 anos, a gente esteja realizando aí, construindo um ministério realmente robusto, com propostas, vamos dizer, realmente que estejam à altura, vamos dizer, do papel da cultura no mapeamento da nossa diversidade, para que o Brasil possa estar tendo essa, vamos dizer, essa visibilidade que nós estamos tendo hoje. Hoje, eu sou comissário-geral de uma grande exposição que deve ser aberta pela presidenta, agora no dia 4 de outubro, o Europar é Brasil 2011, que também, certamente, será um marco da gestão da ministra Ana de Holanda, onde o Brasil, pela primeira vez, vai estar com artes visuais, com teatro, com dança. É a exposição mais completa que já foi feita do Brasil e que, durante quatro meses, vai estar no coração da Europa, na capital da comunidade europeia, mas, certamente, por toda a Bélgica e outros países, como Holanda, Alemanha, Luxemburgo, França, trazendo uma imagem do Brasil como os europeus nunca haviam conhecido. Ok, muito obrigada pelas informações, secretário, já aproveitou até para divulgar uma outra ação do Ministério. Então, vale lembrar que as metas consolidadas vão ser divulgadas no mês de dezembro. É com você, Débora. Obrigada, Ana. E o filme Tropa de Elite 2 foi escolhido pela Comissão Especial de Seleção do Ministério da Cultura para concorrer a uma indicação ao Oscar de 2012 de Melhor Filme Estrangeiro. Tropa de Elite 2, de José Padilha, faz parte de uma lista de 15 filmes nacionais inscritos na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. O filme, que consagrou-se como a produção de maior bilheteria da história do cinema nacional, foi escolhido por unanimidade. Tropa de Elite 2 vai disputar com produções de outros países uma das cinco vagas para concorrer ao título de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Dentre os filmes inscritos na Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura estavam Assalto ao Banco Central, As Mães de Chico e Estamos Juntos. Nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.